Te adoramos, te adoramos Saudamos os irmãos com paz, oração e união Está no ar o programa Tempo de Restauração O programa Tempo de Restauração é um órgão de evangelismo e divulgação dos trabalhos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Que tem a sua sede situada na Avenida Farrapos, número 312 Pertinho do centro de Porto Alegre e também pertinho a Rodoviária Você é muito bem-vindo em nossa programação Hoje, terça-feira, nós temos culto de ensinamento aqui na nossa sede Administrado pelo nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira Você é nosso convidado mais do que especial Você que está nos ouvindo pelo canal da Rádio Restauração Online É muito bem-vindo Esteja conosco, ouvindo esta programação que é feita para você tirar um período de oração da manhã Atrair a presença do Senhor no lugar onde você está e certamente o Senhor se fará presente Não importa o que você esteja fazendo, se está no trabalho, se está em casa Tire esse período para orar junto com o nosso pastor-presidente E seja você ricamente abençoado É impossível não sermos abençoados quando oramos A oração pode fazer milagres A oração do justo tem muito em seus efeitos Vamos então clamar Para você que não nos conhece, não conhece o ministério Eu vos convido a vasculhar aqui no nosso canal os programas do nosso ministério Temos programas de vários departamentos Temos programas da União Feminina pela manhã e a tarde Temos também Cavaleiros, temos Ombro Amigo Temos Departamento de Apoio ao Estrangeiro Com programação em Espanhol, com programação em Francês Bom, aqui no nosso canal você encontra algo da parte de Deus para a sua vida No Youtube nós sabemos que há muitas diversidades de conteúdo Não é verdade? Você que já tem essa intimidade com o Youtube sabe do que eu estou falando Mas é importante nós tirarmos um período do nosso dia Para buscarmos a face do Senhor Se até agora você não orou Se até agora você não teve o seu período de devocional com o Senhor Eu vos convido a orar conosco Juntamente com o nosso pastor Humberto Seja você ricamente abençoado E entre em contato conosco pelos números que estão abaixo aí na descrição Precisando de oração nos envia um WhatsApp Precisando de aconselhamento Entre em contato conosco porque nós podemos ajudá-lo Amém? Oremos então Pai Celestial, graças te dou Senhor Deus Por este grande e maravilhoso momento Que é o momento Senhor Em que a gente pode chegar diante de Ti E dobrar os joelhos diante do Teu trono Senhor Que precioso este momento Oh aleluia, que privilégio nós temos De poder estar na Tua presença de poder estar na Tua presença Senhor e clamar a Ti E pedir a Tua misericórdia e receber de Ti Senhor a Tua graça É no nome de Jesus que eu chego diante do Senhor Pelos méritos do Senhor Eu não mereço Eu não mereço Mas o Senhor merece todas as coisas O Senhor é merece todas as coisas O Senhor é merecedor de tudo que um homem pode dar Que um homem pode ter O Senhor é merecedor da nossa própria vida Aquele que perde a sua vida por amor de Ti É este que ganha a sua vida Até quando nós perdemos a nossa vida para Ti Senhor Nós ganhamos Então não existe nada Senhor Que nós possamos dar para Ti Aleluia Se quando a gente dá a vida para Ti É a gente que sai ganhando O que nós vamos poder dar para Ti Senhor? Não existe nada que ser humano possa dar para Ti E Te recompensar E dizer que está fazendo alguma coisa para Ti O Senhor é maravilhoso O Senhor é poderoso O Senhor que nos dá o privilégio de nos doarmos a Ti Senhor Quando nós nos entregamos a Ti Estamos fazendo um favor para nós mesmos Quando nós oramos Quando nós Te adoramos Quando nós ofertamos Quando nós dizimamos Estamos fazendo um favor para nós Não é para Ti Porque a única maneira que temos de ganhar a vida É perdendo-a por amor de Ti Não há nada Senhor Deus Que possamos fazer diante da Tua maravilhosa e excelsa pessoa É por isso Senhor Deus que eu quero Te agradecer de todo o meu coração Porque hoje o Senhor teve misericórdia de mim Porque hoje as Tuas misericórdias se renovaram na minha vida As Tuas misericórdias que não tem fim As Tuas misericórdias Que são a causa de nós não sermos consumidos O Senhor não me matou hoje O Senhor não me fulminou hoje O Senhor não me destruiu O Senhor não executou juízo sobre mim hoje Por isso eu estou vivo Porque as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos Sou um homem de impuros lábios E habito no meio de um povo de impuros lábios Sou um homem Sou um ser humano A minha natureza é re inimiga Tua E mesmo assim o Senhor me atende O Senhor se fez homem como eu E habitou nesta terra por amor a mim Se todos os homens da terra te rejeitassem E só eu te aceitasse Mesmo assim o Senhor teria vindo Somente por mim Oh Senhor como não te darei a minha vida Constrangido sou o Senhor A me jogar aos Teus pés E render glórias a Ti E render graças a Ti E render louvor a Ti Pela Tua misericórdia Pela Tua bondade Pelo Teu amor Quem sou eu para estar diante de Ti Senhor Quem é o homem O que é o homem Para que o Senhor deles lembre Somos menos que pó Somos menos que um verme Somos nada diante de Ti Senhor Somos nada diante de Ti Senhor Mas o Senhor nos olha Porque temos um espírito E porque fomos feitos pelo Teu verbo A Tua imagem e semelhança Senhor Fomos feitos seres espirituais Assim como o Senhor é espírito O Senhor nos fez dotados de um espírito E por isso Eu posso chegar diante de Ti Pelos méritos de Jesus Que se fez carne e habitou entre nós E foi obediente até a morte O morte de cruz E negou-se a si mesmo Razão pela qual O Senhor o exaltou soberanamente E lhe deu nome Que está acima de todo nome Afim de que diante do nome de Jesus Todos os joelhos se dobrem E toda língua confesse Que Ele é Senhor Para Tua glória, ó Pai Oh, que presença maravilhosa Eu posso sentir aqui neste lugar Aqui neste escritório Aqui, Senhor No gabinete da presidência Do Ministério da Restauração E este gabinete, Senhor De servo O Senhor me escolheu Para ser servo de todos O Senhor me escolheu, Senhor Para servir a todos Aleluia Ajuda-me a ser servo de todos E como servo de todos Os membros dessa igreja, Senhor Como escravo dos membros Desta igreja E como Teu escravo Eu quero chegar diante de Ti, Senhor E em nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Clamar, Senhor Por todos os meus irmãos Por todas as minhas irmãs Clamar, Senhor Pelos jovens Pelas crianças Pelos anciões Pelos homens e mulheres Deste ministérios Pelos obreiros Pelos congregados Pelos missionários Pelos ofertantes e dizimistas, Senhor Que com seus dízimos e ofertas Têm sustentado esta obra Eu chego diante de Ti, Senhor Clamando por eles Pedindo a Tua misericórdia Sobre eles Assim como a Tua misericórdia Me alcançou Teu imerecedor O Senhor me alcançou O Senhor me perdoou O Senhor não levou em conta Os meus pecados O Senhor não levou em conta As minhas falhas O Senhor não levou em conta As minhas imperfeições O Senhor não levou em conta As minhas ofensas As vezes que eu Te entristeci Terrivelmente Mas o Senhor estendeu O Teu manto de misericórdia Que me alcançou O Senhor envolveu-me Nos braços da Tua graça E da Tua misericórdia Eu quero Te glorificar, Senhor Eu quero Te exaltar E pedir a Tua bênção, Senhor Deus Sobre todos os meus irmãos Sobre todas as minhas irmãs Ah, Senhor Nesta tarde, Senhor Eu estou diante de Ti Juntamente com os meus irmãos Senhor, que oram Por meio deste canal do Telegram, Senhor Eu Te agradeço, Senhor Por estes mais de mil e quinhentos irmãos Que estão comigo, Senhor Neste canal Que estão participando das orações Que estão formando parte, Senhor Neste exército de oração Eu Te agradeço por cada irmão Eu Te agradeço por cada irmão Cada irmã Cada servo e serva, Senhor Que está Te buscando Que está clamando a Ti, Senhor Aleluia É por eles que eu oro É por eles que eu clamo Deus, eu me apoio diante de Ti, Senhor Como intercessor Eu me apoio diante de Ti, Senhor Como intercessor dos meus irmãos Olha para eles com olhar de misericórdia, Senhor Assim como o Senhor tem me olhado Com olhar de misericórdia E constrange o Senhor Pela Tua misericórdia Te buscarem A serem santos na Tua presença Nos ajuda, Senhor Neste dia tão precioso, Senhor Eu Te peço Venha o Teu reino Sobre a vida dos meus irmãos Venha o Teu reino, Senhor Sobre as suas vidas O Teu reino é justiça É paz e alegria do Espírito Santo Ah, Deus O reino do Filho do Teu amor Um reino de justiça De paz e alegria do Espírito Santo Um reino manifestado por meio do Teu amor Para com os homens E experimentado Pelo amor que o Senhor mesmo derrama No coração dos homens para contigo Aleluia Enche-nos com este amor, Senhor Enche a nossa igreja com este amor Para que venhamos pregar, Senhor Movidos pelo Teu amor Para que venhamos, Senhor A cada dia Fazer, Senhor A Tua obra Por amor Orar Movidos pelo Teu amor Pregar Movidos pelo Teu amor Tua palavra Tua palavra diz, Senhor Se nós não tivermos amor Seremos como o símbolo que retine Todos ouvem o símbolo O sino Todos ouvem, Senhor Todos ouvem Mas é sempre a mesma atuada E aquele som seco Aquele som metálico Meu Deus O mundo está cheio, Senhor De sinos que retinem, Senhor De pregadores que se fazem ouvir bem alto De tantas pessoas, Senhor Que falam em Teu nome, Senhor Mas sem amor Sem o Teu amor, Senhor Derramado nos Seus corações O amor que nos leva A viver uma vida para Ti, Senhor O amor que nos leva A obedecer os Teus mandamentos Não porque somos obrigados Não porque somos forçados Mas porque Te amamos Ajuda-nos, Senhor A transbordar este amor, Senhor De maneira que os Teus filhos também Te amem Aleluia, Senhor Enche-me com este amor O ser humano chamado Humberto, Senhor Não tem este amor Este amor vem do céu Este amor é divino Este amor vem do Teu Espírito, Senhor É somente pelo Teu Espírito Que eu poderei amar E que este amor, Senhor Enche a minha vida Inunde a minha vida E que seja fonte de inspiração Para outros amarem Que eu possa orar com amor, Senhor Que eu possa aclamar com amor Que eu possa ministrar com Teu amor A Tua palavra diz, Senhor Que quando o Senhor saiu Para descansar com os Seus discípulos E o Senhor chegou naquele lugar deserto E ali o Senhor queria descansar um pouco Mas o Senhor olha para aquela multidão Como ovelha sem pastor Teu coração Teu coração moveu-se por eles Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Oh, sublime amor Oh, perfeito amor Amor que o mundo não conhece Amor que não vem da terra Amor que vem dos céus O Senhor amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha vida eterna O Senhor amou o mundo De tal maneira Que se fez homem E habitou entre nós E reconhecido em figura humana Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte de cruz O Senhor sendo amor Veio ao mundo Como consolador Com o mundo O mesmo tipo Do que Cristo O Senhor veio Na pessoa do Espírito Santo Porque o Senhor me amou O Senhor está aqui E é por isso Que o Teu Espírito Santo Nos faz amar É por isso Que o fruto Do Teu Espírito É amor Porque o Teu Espírito É o próprio Senhor E o Senhor é amor Oh, a Tua Palavra diz Em 1 João 4,8 Tu Deus e amor Tu és amor Enche o meu coração De Ti Enche o meu coração De Ti Senhor Eu não posso ser pastor Sem ter o Teu amor Do meu coração Na minha vida Eu não posso ganhar alma Sem ter o Teu amor Na minha vida Eu não posso conduzir Eu não posso conduzir as Tuas ovelhas Sem ter o Teu amor Na minha vida Reparte comigo Este amor Reparte com os meus irmãos Este amor Espírito 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 de Deus Espírito de Deus Que ontem o mundo estava celebrando A Tua vinda a esta terra Jesus Hoje Quem sabe Já se esqueceu Hoje Quem sabe Os presentes Que ontem eram novos Hoje já são velhos E este Natal Não passa de uma lembrança Que ficou para trás Mas Nós não Senhor Nós continuamos Te tendo como presente Que se renova A cada dia Um presente Que nunca fica velho Um presente Que a cada dia Novo Um presente Que cada dia Preenche Todos os espaços De nosso ser Um presente Que a cada dia Preenche a nossa vida E mais uma vez Eu quero me entregar Para Ti E mais uma vez Senhor Eu te peço Toma cada membro Dessa igreja Que o Senhor levantou Deste rebanho Que o Senhor levantou E o Senhor E o Senhor me colocou Como servo Dele Senhor Enche experiência, da revelação do teu amor para conosco, que podemos amar, a tua palavra diz, Senhor, que aquele a quem muito é perdoado, muito ama, é somente quem reconhece a sua miséria, é somente quem reconhece a sua miséria, é somente quem reconhece, Senhor, que é só pelo teu amor que somos salvos, que é pela tua misericórdia que somos salvos, é somente alguém assim que pode amar, Deus, revela-te, revela o teu amor para conosco, revela o teu amor para cada irmão, revela-te, Senhor, revela-te com o Deus que ama, Aleluia A tua glória este lugar, a tua glória está enchendo este lugar, esta sala está cheia da tua presença, esta sala está cheia da tua glória, enche a vida dos meus irmãos, batiza com o Espírito Santo agora, Que este meu irmão, que este meu irmão, que este meu irmão possa falar novas línguas agora, que este meu irmão, que este meu irmão possa receber e sentir a tua presença, a tua glória, receber a cura divina, a cura divina, ele precisa da cura divina, ele não merece, Senhor, este meu irmão não merece, olha as dores que está sofrendo nos seus ossos, Olha as dores, Senhor, olha as dores, Senhor, que ela está sofrendo nas suas juntas, nas suas articulações, olha as dores, Senhor, que o meu irmão está sentindo na coluna, no nervo ciático, nos seus músculos, O Senhor já levou sobre si as dores do meu irmão, o Senhor já levou sobre si as nossas dores, o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, O Senhor já levou sobre si, cada uma delas, cada uma das dores, cada uma das enfermidades, o Senhor levou sobre si, O Senhor levou este câncer, o Senhor levou este tumor, o Senhor levou este cisto, o Senhor levou esta gordura no fígado, O Senhor levou, o Senhor levou este problema cardiovascular, o Senhor levou este problema nervoso, o Senhor levou esta depressão, O Senhor levou, o Senhor levou esta dor de cabeça, o Senhor levou esta osteoporose, o Senhor levou esta artrose, O Senhor levou esta artrite, o Senhor levou esta doença imune, o Senhor levou, o Senhor levou esta doença que o médico não pode curar, O Senhor levou este mal psicosomático, o Senhor levou esta doença que os médicos não encontram a causa, O Senhor levou, o Senhor levou, o Senhor levou do seu amor, nas dores que o Senhor sofreu, Desde que estava no Getsemane, e o teu suor tornou-se gotas de sangue, Desde que sentiu-se desamparado pelos seus, desde que foi negado por Pedro, Desde que foi chicoteado, foi cuspido, foi zombado, Desde que colocaram sobre a tua fronte, a coroa de espinhos, e bateram em ti com caniço, Desde que levaste a cruz nas costas, desde que esfolaste teus joelhos, As dores, as dores dos meus joelhos, o Senhor levou, quando esfolado, Quando caindo, quando com hematomas nos ombros, e agora nos joelhos caía, Sobre a via dolorosa, na cidade de Jerusalém, As dores que sentiste, quando eras pregado na cruz, As dores quando os teus pulsos foram traspassados, Quando os teus pés foram cravados, As dores quando a tua carne rasgava sobre o madeiro, As dores que sentiste até o fim, As dores, as dores, o amargor do vinagre que o Senhor bebeu, Ali o Senhor estava levando sobre si as nossas dores, Ali o Senhor estava levando sobre si as nossas enfermidades, Ali o Senhor estava levando sobre si as doenças de uma humanidade corrompida e pecadora, Ali o Senhor estava levando sobre si as dores dos teus inimigos, Ali o Senhor estava nos amando quando nós éramos ainda inimigos, Ali o Senhor estava nos reconciliando com o Pai, sendo nós teus inimigos, Ali o Senhor estava levando sobre si as nossas dores e as nossas doenças, Por isso cura, cura o meu irmão, cura a minha irmã, Senhor que está padecendo nesta hora, Não que ele mereça ser curado, mas não é justo, não é justo que o inimigo faça sofrer, Sendo que o Senhor já levou as dores dela, Não é justo que alguém sofra dores pela segunda vez, Sendo que o Senhor já levou sobre si as nossas dores, O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Está escrito na tua palavra, está escrito Deus dos milagres, Deus dos milagres, Deus dos milagres, E porão as mãos sobre os enfermos, E eles ficarão curados porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, Oh, a glória curadora, a glória sanadora está sobre a minha vida neste momento, Está neste lugar, a tua glória estará em cada lugar, em cada sala, Em cada lugar, em cada lugar, em cada lugar onde os meus irmãos e as minhas irmãs Estiverem orando juntamente comigo nesta rede de oração, Levanta Senhor, levanta os enfermos, levanta paralíticos, Abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, Faz a língua do mudo falar, Oh, porque o Senhor está aqui, E o Senhor levou sobre si as nossas dores, O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, Aleluia, Eu clamo, Senhor, eu clamo por eles, Eu sou escravo deles, Senhor, estou aqui como escravo deles, Estou assim, aqui, Senhor, como servo de todos, Clamando a Ti, Senhor, Clamando, Senhor, no lugar deles, por eles, Estende a Tua mão sobre cada uma das famílias, Senhor, Que fazem parte deste ministério, Senhor, Olha, Senhor, para esta esposa que está batalhando pelo seu marido, Olha, Senhor, pelo marido, Senhor, por este marido, Que está fazendo como o Senhor fez, O Senhor se entregou pela Tua igreja, O Senhor se entregou ao Pai pela Tua igreja, Olha este marido, Senhor, Que está se entregando a Ti, Que está orando, Que está jejuando em favor da sua esposa, Olha, Senhor, Para este Pai, Olha para esta mãe, Que está agora intercedendo pelos seus filhos, Senhor, Que está clamando, Que está gemendo diante de Ti, Ainda, Senhor, antes do fim do ano, Tu podes tocar o seu filho, Ainda antes do fim do ano, Tu podes tocar na sua filha, Tu podes ressuscitar aquele que estava morto, Tu podes achar aquele filho que estava perdido e até desaparecido, Antes que as luzes de dois mil e vinte e dois se apaguem, Tu podes fazer algo grande, Senhor, Em favor desta família, Senhor, Trabalhe em favor do Brasil, Antes, Senhor, Que dois mil e vinte e dois se apaguem, Mostre, Senhor, Mostra mais uma vez, Pacharei, Bacaya, Que Tu és Deus, E há um povo que te serve sobre a face da terra, Mostra, Senhor, Mostra, 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 Mostra a Tua palavra, Diz, Senhor, Que eles não crerão, Se não verem milagres e prodígios, Mostra prodígios por meio da Tua igreja, Mostra, Senhor, Mostra por meio de cada obreiro, Mostra, Senhor, Por meio de cada irmã, Manifesta a Tua glória, Manifesta a Tua glória sobre a sua vida, Manifesta a glória sobre cada encarregado diária, Sobre cada dirigente de congregação, Sobre cada líder de departamento, Sobre cada supervisor, Sobre cada membro da mesa diretora, Sobre cada superintendente, Move-te, Senhor, Sobre as famílias, A esposa de cada um dos meus irmãos, Move-te, Senhor, Sobre os esposos das irmãs que lideram departamentos, Senhor, Sobre cada um, Manifesta a Tua glória, Manifesta a Tua glória, Eu Te peço também, Senhor, No dia de hoje, Na noite de hoje, Senhor, Dá uma noite abençoada para cada irmão, Dá um dia, Um amanhã maravilhoso também, Senhor Deus, E desde agora eu Te peço, Pelo ano vindouro, Senhor, Que a Tua glória Venha de uma forma extraordinária, Neste final de ano, E no ano entrante, É no nome de Jesus, É no nome de Jesus que eu clamo, Que eu rogo a Ti, Meu Pai querido, Em nome de Jesus, Amém, E amém.